o amanhecer do dia aqui no rio turvo cardoso são paulo e as gaivotas e aí o tapetinho água paradinha mas infelizmente tá todo dia ventando e ventando forte acabei de chegar aqui ó as varinhas de bambu ainda tá ali vou ajeitar minhas trainha jogar uma cevinha aí para família de pescadores sejam bem-vindos a mais um vídeo acabei de chegar aqui no rio vão fazer aquela pescaria de ceva que eu gosto de fazer e vocês gostam de assistir né eu estou insistindo aqui pescando tem muitas pescarias recentes minhas aqui no rio turvo porque é o para mim é o único lugar que tá pegando peixe que eu tô tendo resultado tá ontem mesmo tentei fazer uma pescaria lá na cidade de riolândia tava eu e o meu amigo juninho da farmácia são judas minha esposa as crianças tava todo mundo andei de caiaque lá para todo lado eu fui nos dois bicos do rio andei demais fiquei com o braço doendo de tanto navegar de caiaque e não conseguimos encontrar peixe então eu falei amanhã cedo já sei onde eu vou rio turvo cardoso são paulo porque eu sei que aqui alguma coisa sai tá muito bom essa região para poder pescar olha só ó olhe olá 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 e fica no vídeo que vai dar bom se Deus quiser prontinho hein tô pescando com três horas por enquanto de bambu tá duas horas de três metros tá e uma de quatro metros para arremessar um pouco mais longe para caçar os peixes então é massa e milho tá a massinha aqui ó é aquela mesma massinha que eu sempre pesco tá quirela de milho farelo de arroz ração de peixe e o milho azedo e o armadorzinho aqui ó me acompanha desde o começo do canal eu até hoje não mudei não para que é que eu vou mudar é prático e simples né e para os locais que eu pesco que nem aqui aqui ó tá vendo coloca duas pedrinhas dentro dele acabou e não é que isso não ó como que fica bem apoiadinha varó e eita o garoto pelo jeito vai dar bom aí e viram e na de quatro metros em vai ser o piau três pinta e olha lá de medida em pescaria promete é isso aí garoto tá na abertura aqui e olha aí o menino que maravilha medida do piau vinte e cinco centímetros tá esse aqui da medida tranquilo 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 e aí e aí outro piauzinho três pinta e cinco centímetros tá esse aqui da medida do pãozinho Outro piauzinho, três pintas, tá? Esse é um pouco menor, provavelmente não dá medida, tá? Eu sempre carrego uma régua da lojas Mickey e Minnie, inclusive esse trato, trai a minha, é tudo na loja Mickey e Minnie, tá? Então, eu aconselho vocês sempre a andar com o medidor, com a régua, pra não ter problema, tá? É 25. Na dúvida, eu sei que é pequeno, não dá medida, vai? Pra vida, beleza? Que pena que eu esqueci a minha régua em casa, eu achei que tava no carro e não tava. Mas beleza, quem tem noção do tamanho, né? Na dúvida, é melhor sortar pra vida, beleza? Acompanha aí que vai dar bom demais na coisa. Olha o tamanho do porquinho, rapaz. Olha o tamanho, não. Olha o tamanho desse porquinho. Você tá maluco, hein? Faz tempo que eu não vejo ele. Grande, hein? Vai pro sol, olha. Porquinho, peixe em boniê. Olha o tamanho do porquinho. Wow. Olha o tamanho do porquinho. E aí? Olha o tamanho do porquinho. Olha o que saia. Olha a corimbinha, olha o tamanho da corimbinha, a medida da corimba é 38, com certeza essa não dá a medida, hoje só está pegando na massa, não peguei nem um peixe com milho, só na massa, os ingredientes da massa vai estar aí na descrição para vocês, vai embora. Agora foi puxada de Piauçu, viu? Milho, que puxada foi essa, levou o milho embora, primeira puxada no milho boa, anzol, maruzego, tá? 14, um de costa para o outro, pode ser o chinu também, número 6, um de costa para o outro, sisteminha aí, que puxada. E aí E aí E aí E aí E aí Outro Piauzinho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Agora sim, hein? Agora veio de medida, hein? Ó. Esse dá medida passando, hein? Vai pro sol aí, garoto. Vai pro sol aí. Vai pro sol aí. Pega, pega bastante. Mais um, hein? Mais um piauzinho, três pintas de medida. Tá dando bom, hein? Já deu bom, né? Já garantiu o frito. Tá dando bom. Obrigado. No milho, ó, pegou pelas costas, ó, os vichinu, ou o maruzego, um de costa para o outro, por isso que estava forte, né, eu achei que era um peixe maior. Aí, esse é o Piau Sul, do Papo Amarelo, ó, tá vendo só? Bem diferente do Piau Três Pintas, esse a medida é 25, ou 40 centímetros, tá? Esse é 40. É isso aí, família, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, tá? Tá? Pescaria realizada na parte da manhã, na parte da tarde não poderei ficar, então agora mais ou menos 11h30 para meio-dia, tá? Não olhei no relógio, mas tá mais ou menos esse horário aí, beleza? Quero aproveitar também e mandar um abraço para o Doni, o Doni que sempre acompanha a gente aí, Doni lá de Paulínia, e para todos os moradores de Paulínia que acompanham a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Tem um pessoal também lá do Japão que não perde um vídeo, o nosso tá sempre comentando aí, manda um abraço aqui para o Japão, para o pessoal matando a saudade do Brasil assistindo os seus vídeos. Então, um abraço aí para todos os brasileiros que estão aí no Japão acompanhando o vídeo do Joab, seu pescador. Para mim, é um motivo de muita alegria saber que você assiste meus vídeos, tá bom? E é isso aí, família, não cessa em deixar o seu like, o seu comentário, tá? Olha só, pescaria de ceba tá assim, hein? Toma muito cuidado, tá pegando muito piau fora de medida, se não dá medida, vai para a vida que é bem melhor, hein? Gente, você viu o caso aí da senhora que foi multada aqui por guardar alguns piauçus fora de medida, tá bom? Em questão da multa e questão também da consciência da preservação da espécie, beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau, obrigado!